Olha, a escolha da profissão da odontologia se deveu por uma série de aspectos. Um deles porque é uma profissão belíssima, ela te dava a possibilidade de escolhas, de empreendedorismo e era algo que eu buscava e, enfim, era uma profissão que me proporcionava, de repente, atingir os objetivos que eu buscava naquela época. O curso de odontologia da Univale, além de ser, para mim, porque sou de Valadares, o curso mais fácil, ele também era um curso muito conceituado, era um curso que era muito bem aceito, tanto é que o vestibular era extremamente concorrido, nós tínhamos aproximadamente 15, 16 candidatos por vaga. A universidade, na época, ela estava em processo de reconhecimento e eu entendia que era o curso ideal para eu aprender a exercer a odontologia da forma como eu pretendia. O mercado de trabalho atual, eu acredito que ele está como sempre esteve, exigindo cada vez mais do profissional a busca da qualidade permanente, exigente no que tange a resultados. E eu não vejo o mercado de trabalho como um grande problema da odontologia, e sim os aspectos relacionados à economia, ao crescimento do país. Eu acho que isso é mais importante do que a gente discutir propriamente os problemas que envolvem a odontologia. O mercado de trabalho está, como eu disse, como sempre esteve, buscando os melhores.